Essas formas aqui são usadas para fazer caixa d'água E o Júnior aqui teve esse material roubado, furtado E nós estamos aqui na 51ª Delegacia de Polícia Onde nesse momento o doutor Rodrigo Fiorinto, que é delegado de plantão Está lavrando aí o boletim de receptação Inclusive já tem um autor aqui que foi conduzido à delegacia Como é que esse material subiu lá da propriedade, Júnior? É, foi, estava guardado, essa é uma fábrica de caixa d'água Nós compramos e guardamos ela e um setor, uma pessoa pegou e vendeu para o José, José Pão José que acabou receptando esse material É, comprando, isso Comprou, nós fomos hoje, fez apreensão Nós buscamos ela na fazenda dele Nós procuramos o José Ricardo Montes Que foi acusado de ter receptado esse material furtado Ele não quis gravar com a gente, mas o advogado dele, o doutor José Felipe Mujal Resolveu falar com a nossa reportagem Como é que fica a situação aí do seu cliente? De fato, o meu cliente comprou quatro caixas d'água E não sabia que era produto de furto Inclusive, tem um contrato, que é o contrato que está aqui na minha mão Que o indivíduo que efetua a queixa Vendeu 50% para esse outro indivíduo O seu José Ricardo comprou quatro caixas desse 50% que era de propriedade do Julinho Então, ao meu ver, não é receptação Eu acho que agora só cabe a justiça decidir Nós vamos acatar a decisão do delegado Vamos acatar o que ele decidir para a gente discutir na área judicial Após a Polícia Civil tomar o conhecimento dos fatos narrados Foi expedida uma ordem de serviço à inspetoria de investigadores Onde o inspetor Zé Roberto determinou que uma equipe fosse até o local E durante as diligências foram localizados esses produtos Provenientes do delito de furto Onde foi conduzido o autor à delegacia de polícia Onde sendo feito o auto de prisão em flagrante Lavrado o auto de prisão em flagrante E como trata-se de um delito apenado Com pena menor de quatro anos Até quatro anos foi arbitrada a fiança Estamos no aguardo aí se o conduzido irá ou não pagar a fiança Caso ele recolha essa fiança Ele será colocado em liberdade imediatamente Caso contrário, será encaminhado ao presídio local Onde é que ele será colocado em flagrante imediatamente